A Bia não vem mesmo? Ah, não. Não vem. Você sabe que se fosse na minha casa, sob minhas regras, ela viria, claro, né? Mas aqui na casa do pai, ela faz absolutamente tudo o que quer. Também é uma maneira do pai comprar o amor dela, né? E tentar virar filha contra mãe, né? Mas não mudando de assunto. Gente, que delícia! Ai, que delícia! Essa sua comida aqui tá maravilhosa. Fernanda, o que quer dizer? É, bolo de carne vegetal. Não é uma carne vegetal qualquer, não. Porque isso aqui tem alguma coisa diferente. O que é? Qual que é a segredinha? Bacon. Mas você sabe que eu não como carne. É, bacon vegetal. Ai, bom susto. Nossa. Ainda bem, hein? Nossa. Por isso que tá tão boa, né? É. Uma delícia. Quer dizer, o Bia! Amor! O que é? Você gostou? Do quê? Da comida! Dá! Adorou, tá vendo? Porque se não tivesse gostado, nem sequer tinha respondido. Não é verdade, ó? Mas... Eu encerrei. Pode deixar que eu vou levar meu prato pra cozinha. Não precisa lavar, não. Não lavo. Não lavo, não. Você não recebeu? É a lista das coisas que eu não faço. Até onde eu sei, eu recebi, sim. Então tá bom. Existe bacon vegetal? Existe, mas não sei nem onde compra. Esse é do grosso. Bacon do grosso. Ai, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Nossa. Tudo isso é de um só? Como é que cabe tanta coisa naquele cachorrinho? Nossa. Ai, Cristiano. Meu Deus do céu. Cristiano? A Janaína só dá nome de gente pra cachorro. Como é que chama o outro? Adonis. Adonis é o nome de gente? É meu avô. Ah. Olha, você é quem deveria limpar isso aqui. Eu? Não, 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 não. Eu sou visita. Não, gente. Por que a gente não estabelece um lugar pro Cristiano fazer o xixi dele, hein? Ah, Fernanda. Acho tão legal. Acho ótimo. Inclusive, eu vou bater um papo com ele agora. Não bastasse ele estar se adaptando a um novo ambiente completamente perdido, coitadinho. Mas eu vou chegar nele, vou ter uma conversa, um teto a teto. Vou dizer o seguinte, ó, Cristiano, de hoje em diante vamos estabelecer esse lugar aqui no confinamento, onde você vai fazer cocô e xixi daqui pra frente, só esse lugar, você tem que entender, preste atenção. Mas pra ficar claro, vou ter essa conversa em inglês, que eu acho que vai ser melhor. Ah, não, esse cachorro caga em todo lugar, não é possível. Olha isso. Ah, esse cachorro não dá. Ah, sempre implicando com o Cristiano. Você nunca gostou do Cristiano, sempre implicou com o Cristiano, você só gosta do Adonis. Aí é que tá, eu não gosto do Adonis. Como não? Como não? O que é isso? Sempre achou o Adonis um fofo. É, quando ele tinha dois meses. E depois ele não tinha, não era? Não, é que depois eu já não vi mais. Exatamente, sabe? Logo depois que o Adonis chegou, apenas duas semanas depois que o Adonis chegou, o Heitor saiu de casa. Ah, eu sei pra ir pro flat. Ah, se Flávia for apelir de flat, né? Se flat for apelir de Flávia. Ah, mas eu achei que você tinha saído de casa e só depois você tinha conhecido a Flávia. A gente não tá falando da merda do Cristiano? Não, mas agora a gente tá falando da merda da Flávia. Não, agora a gente tá falando, meu amor, da vaca da Flávia. É, da vaca da Flávia. Então a gente vai falar agora do Doc Coach. Ah, mas a gente não tava falando da merda da vaca da Flávia? Não, mas vamos mudar de assunto, porque esse negócio aí, assunto já tá velho, agora esse assunto é seu. A vaca da Flávia é um problema seu e do Heitor, né? Meu negócio é resolver o Doc Coach, gente, porque francamente, porque a gente precisa ensinar, entendeu? O Cristiano a fazer cocô e xixi no lugar certo, senão vai ser esse inferno enquanto a gente estiver aqui em confinamento. Até porque a gente olha, eu sei fazer muita coisa na vida, mas eu ainda não aprendi a falar com animais. É, nem com humanos. Oi. Caralho, Junaína. Ô, meu amor, fala, vai. Nossa, eu me sinto um saco de lixo do seu lado. Ah, te entendo, né? Muito melhor também usar assim uma roupinha mais prática, mais, né? Largadinha, assim, dentro de casa mesmo, né? É meu pijama. Então, ó também pra quê? Ó o sorriso, ó o sorrisão no rosto, estampada a felicidade. Quem já tá com a vida ganha já tem marido, né? Eu não, amor. Eu tô na pista, né? Eu não posso me dar o luxo de sair por aí fantasiada de mendiga, não. Se bem que eu, francamente, eu não conheço um homem que tem a tesão em mulher fantasiada de mendiga. Bom, mas vamos objetivar a conversa, né? Eu tava louca atrás do meu computador, sabe? Porque eu quero mergulhar agora, fazer uma maratona numa série nova qualquer. E aí eu fui procurar, mas já peguei. Tava no quarto da Beatriz, me disse. Aliás, você não tem uma série nova pra me indicar, não? Pra fazer uma maratona? Ai, eu gosto da House of Cards, conhece? Daquele cara que foi acusado de ser um predador sexual? Ah, conheço, sei. Mas impressionante, tá? Menina, nunca pensei que você fosse assim, tão vintage. É. Bom, mas é isso. Então, boa noite pra você. Boa noite, tá? É isso, né? Vou dormir. Tchau, tchau. Não, não, sério. Olha aqui essa notícia. Fê, não, porque hoje adiaram a Olimpíada do Japão. A Itália. A Itália bateu 770 mortos. Pior, o Brasil já tem 46 mortos. E esse cara vai na TV dizer que é só uma gripezinha? Não, e o tal do físico de atleta dele? Eu recebi um meme ótimo. Não quero mesmo. É fugir de debate, não te faz um atleta. Eu acho que... E ainda por cima, tem esse ministro do meio ambiente que, pelo amor de Deus, né? A Amazônia pegando fogo, o mundo inteiro falando da gente. Fê, essa senhora, olha, eu vou te contar. Eu já vi muita coisa bizarra na política, mas você lembra do Enéas, Fê? Desliga esse Twitter e me come, Heitor. Eu não tô no Twitter, eu tô com o Felipe. Oi, Fernanda. Quer um polinguinho? Deixa eu pegar aqui o meu drinkzinho. Pra eu ficar aqui juntinha do meu amor. Eu gosto de mulher assim, que se enfeita pra agradar o macho. Eu adoro me enfeitar pro meu macho. Mas eu também adoro o macho que me obedece. Dá pra nascer a mulher que vai dominar esse macho aqui. Ô, Zosmo, o que é isso? Tá me estranhando, é? O que você vai tentar, eu não tenho dúvida. Agora que eu vou vencer e domesticar essa fêmea brava, eu também não tenho dúvida. Ô, ô, Zosmo, ajoelha. Me chama de corno. Corno velho. Vai, quem é o corno velho escravo de Madame Chana, hã? Agora, lá. Hum, Azosmo. Agora vai lá, pega a sua bota, lampe a sua bota, vai. Que isso, gente? Eu tô, escuta aqui, eu tô. Isso, isso, Zosmo, o marido. Lambe essa bota, lambe essa bota, como você nunca lambeu essa bota antes. Vai, lambe a bota. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Ô, meu amor, mas se eu não chamar o elevador, o bicho não vem, né? Vamos chamar o elevador, né? E aí, você quer carona pra algum lugar? Não, tô indo à padaria, mas eu vou a pé. Ô, Janaína, eu queria até aproveitar, ó, eu não julgo nada, nem ninguém, mas tudo que você faz na minha casa vem carregado de um julgamento. Você podia tentar fazer um exercício, sabe? De não julgar, tanto eu sei, que a gente tá falando do Heitor, que é esse homem que dá vontade de proteger e matar ao mesmo tempo. Mas, Janaína, o Heitor tá lá no momento, nessa tua obra, enchendo o saco do empeiteiro de uma maneira como só ele sabe fazer. Você tá sendo abrigada por ele. Não, não, não. Tô sendo abrigada por você e você sabe disso muito bem. Eu faço com prazer, mas vamos tentar ser mais amigável, pelo menos um pouco, né? A gente não sabe até quando essa quarentena vai durar. Ah, pois é. Outro dia eu escutei que dizem vai até o final de maio, ah. Pois é, então a gente tem ainda um tempo pela frente, né, Janaína? Por favor. Não, eu vou tentar. Ah, confesso que se eu ainda fosse um ser humano, agora eu até derramaria uma lágrima, mas sabe? Aproveitando. Ah, amiga, eu preciso te pedir um favor. Claro, pode pedir. Preciso trepar. Claro. Não, eu preciso muito trepar. Todo mundo precisa trepar, né? Todo mundo, todo mundo. É, eu preciso trepar com o zózimo. É, eu não tô entendendo, Janaína. Não, é que como a gente tá em isolamento social, essa coisa de quarentena, eu não posso ir até lá. Então eu preciso que ele venha até aqui. Aqui na minha casa? É, é meio adolescente isso, não é? Mas e o Covid, e o Heitor? Ah, e o favorzinho. Ah. Foi uma novidade histórica A tal da gripe e da genética A densidade demográfica Caiu de maneira quântica Então você surgiu simpático Pra ser a minha cura profilática E o meu silêncio tão melodramático E o meu silêncio tão melodramático Tornou-se voz escalapodética Nessa situação exótica Nessa situação exótica Fomos às vezes filosóficos Ecléticos, eróticos Mas suas mentiras tão sistêmicas Em sua companhia quarentênica Deixou a minha mente psicótica Quebrou nossa relação pandêmica E a minha cura profilática E a minha cura profilática E aí